Vai ficar linda, maravilhosa, perfeita, estupenda. Dois negócios e um sonho. Minha nossa, que tão confio. Dois nichantes e um sonho, eu confio. Se vier a trade, ué, não vai usar. Foto da Xiu, foto não vou. 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 Estou lascado. Se vi 3, estamos ricas. Vamos ver. 3, 2, 1. Nice. Nice. No V3, a gente vai estar ótimo. Vamos ver. Linda, maravilhosa, perfeita, estupenda, incrível. Mais do que é demais. Vamos lá. Feio. Nice. Nice. Então, só tem um detalhe. Nós temos duas pedras amarelas, tá? E um sonho. Duas pedras e um sonho, galera. Duas pedras e um sonho. 3, 2, 1. Acabou! Acabou! Na última! Tá ótimo! Beleza! Beleza! Tá ótimo! Vocês tá ótimo! Tá ótimo! Tá bom! Tá bom! Eu vou reclamar! Eu vou reclamar! Eu vou reclamar! E foi aquela mais 4, mano. É mó cara essas pedras. Nice, 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 nice. Vamos encantar ela? Olha que coisa linda, maravilhosa! Luiz! Muito obrigado pro presente aí, cara. Os materiais boas demais. Muito obrigado. Dá-lhe que agora nós vai dar uma roletada aqui. Temporalmente é isso aí. Cara, mas assim... Tá nice, hein? Tá nice, mano. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br